E aí, Vassilho falando, de volta aqui com o Detonado de Dark Souls 3, essa é a 25ª parte do Detonado, provavelmente nessa parte que a gente já termine aí o jogo né, não sei se a gente vai terminar de mostrar tudo, provavelmente eu esqueça de mostrar alguma coisa e faça um vídeo complementar mostrando tudo que eu esqueci de mostrar nesse vídeo, mas aqui a gente já tá no finalmente, a gente tem só mais uma área pra explorar e o último chefe pra matar de eventos principais, só que antes tem algumas coisinhas que a gente, que eu já sei que eu tenho que fazer e eu vou mostrar antes da gente terminar, então vamos voltar lá pro Santuário de Duelo de Fogo e vamos fazer isso. Bom, a primeira coisa que a gente consegue notar aqui no Santuário é que o Warbeck não tá mais ali ó, depois de eu ter comprado tudo, as magias dele né, ele desapareceu. Ele vai tá, a gente encontra ele morto lá na Grand Archives, na grande biblioteca, então vamos pra lá que eu vou mostrar pra vocês aqui onde que a gente encontra ele. Então partindo aqui desse bonfire da grande biblioteca, podemos entrar aqui pela porta da frente mesmo e pegar esse atalho da direita, onde vai ter esse elevador. E exatamente aqui nessa parte É, ele não cai nessa magia. Deixa eu matar ele então. Bom, deu uma limpada rápida na área aí, tem só um lá em cima que tá tentando tacar magia em mim ainda, mas a magia dele não chega até aqui, beleza. Então a gente vai encontrar o corpo dele aqui ó, ele vai tá morto, e aqui a gente encontra as cinzas de Warbeck, cinzas dele aí né. Beleza, podemos voltar lá pro Santuário. Vamos entregar essas cinzas pra Handmaid. Ela fala alguma coisa diferente aí, eu acabei passando rápido, mas ela fala alguma coisa diferente a respeito do, dessas cinzas do Warbeck, assim como ela falou das cinzas do Grey Hat. Bom, fica disponível as magias dele aí agora, ó, que ele tava vendendo antes da gente comprar a atu dele e morrer né. É, no caso, como eu já comprei tudo né, ficou só uma ou outra aqui que eu acho que ela já vendi e eu não tinha comprado. Vou mostrar aqui, dar uma passada rápida pra mostrar tudo que ela tá vendendo aqui, no final. Tem esse set de Farron aqui agora. Sete de Farron, não é de Farron, falei errado. Tem também o do... A Dracônica aqui né, que é do... Nameless King ó, a coroa dele aqui. Sete também. Vou voltar meu Estus aqui pra quinze. Bom, do resto aqui tá tudo igual. Vamos lá então, deixa eu colocar as coroas nos altares aqui. Pra gente poder liberar o último chefe. Deixa eu ver. Vamos lá. Abyss Watchers. Rearm. Aí. Bom, depois que a gente faz isso, a Firekeeper se aproxima da fogueira aqui. Vamos lá. Vos lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword. And let the lords embers acknowledge thee as their true heir. A true lord, fit to link the fire. Ashen one, may I pose thee a quest? Has the little lord Ludleth spoken to thee of any curious matters? A sense that he possesses some knowledge of a thing once most precious, or most terrible, now lost to the firekeepers. Pray tell. Pray tell. Is it a matter of which I should be a prize? Ashen one, may I pose thee a quest? Ashen one, may I pose thee a quest? Has the last of a thing one ray tell? Friday, may I pose thee a quest for you. Tonight, let's talk to Ludleth. Let's see if he has a dialogue. Ah, well met! Everything is as five lords... For five thrones. Glory be, my lord-slaying champion. It is all thy doing. The stage is set for me to play my part as Lord, too. Go, speak with the Firekeeper. The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So, I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new vision. What is your intent? The eyes show a world destitute of fire, a place... So, what if you treat the Firekeeper not with discourtesy? She is much like you, prisoners both. Ashton, one, and the truth. Very well, then you can't put it in any way. I'll 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 put it in any way. Goodbye, Ashton. ashton. Bom, o caminho que eu vou seguir aqui é para fazer o terceiro final, né... Usurpation of Fire, acho que é alguma coisa assim o nome? Nunca lembra? E depois eu posto mais dois vídeos opcionais aí mostrando os outros dois finais. Vou fazer um backup do save, e aí eu... Zero de novo, e eu... Opto por fazer de forma diferente. Para o verdadeiro dia. Let him ground death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Eu estava esquecendo, depois que a gente termina a Ark Dragon Peak, fica disponível uma armadura lá onde a gente pegou aquela gesture para ter acesso ao Ark Dragon Peak. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho e depois a gente parte para o último chefe. Fica disponível esse set aqui, exatamente onde a gente pegou a gesture. É o set do Sangue de Deco. Vou mostrar aqui para vocês. Beleza, podemos voltar lá. Então fica disponível um último mapa aqui. Foi daqui que eu vim de lá para cá. Voltei aqui para pegar esse set. Santuário sem chamas, o nome da área. O nome do bonfire, na verdade, né? Santuário sem chamas. O nome da área é Fornalha da primeira chama aí. Tem uma Firelink totalmente escura e até onde eu sei não tem nada aqui. Já dei uma procurada, mas não encontrei nada. Para quem quiser procurar aí fica à vontade. A única coisa que tem é essa fogueira aqui que vai nos levar para uma outra área aqui dentro mesmo, que é o caminho para a área do chefe ali onde a gente vai lutar contra o chefe. Bom, deixa eu equipar aqui. Ele é fraco contra raio. E eu tenho duas opções. Vou matar ele usando o escudo do Ravel aqui, colocando o escudo do Ravel, esse grande da Glória aqui. Ou então usando esse escudo aqui mesmo e tentando esquivar mais, né? Que é o que eu acho que vou tentar fazer aqui. Vamos lá. Vou colocar esse anel que absorve fogo. Que a espada dele vai pegar fogo. A maior parte dos golpes dele causa dano de fogo. Vamos lá. Vou dar aquela buffadinha básica. Bora lá. Vamos 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 lá. Falar a verdade, eu acho Essa primeira fase dele mais difícil que a segunda Já bufei de novo aí Fugir dele porque ele vai dar esse combo Esse combo dele é meio complicado Agora podemos ir pra cima Ai, cacete Como é que eu não morro? Não sobrevivi ainda Nossa, que mole que eu dei Dava pra ter matado ele fácil ali na primeira fase Mas na primeira tentativa Mas tentei me curar embaixo da barba dele ali Acabei me ferrando Esqueci de reviver Vai, vamos lá Vá, vai Beleza, primeira fase completa. Beleza, primeira fase completa. Beleza, primeira fase completa. Beleza, primeira fase completa. Bom, caso a gente entregue os olhos lá para a Firekeeper, aparece uma marca dela aqui para a gente sumonar e tudo mais, mas eu vou fazer esse final em um outro vídeo e vou mostrar, explicar certinho aí como é que funciona. Então aqui, basta a gente acender a fogueira e a gente vai estar fazendo o terceiro final. Vamos lá. 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 Pobre Pobre Pobre, faça Londor. vídeos mostrando os outros dois finais e no segundo final ele tem uma variação, onde você não ganha conquista mas ele aparece uma cutscene diferenciada então é isso aí, final do vídeo, deixa um like caso tenha gostado compartilha, favorita, vai me ajudar pé cacete, grande abraço valeu, falou só um recado rápido, acabei esquecendo de comentar então voltei aqui assim que a gente termina o jogo vai aparecer essa mensagem perguntando se eu quero ir pro NG+, pra uma segunda jogada onde os inimigos vão estar mais fortes, o famoso NG+, e eu continuo com todos os itens que eu tenho, menos os itens chaves, eu vou ter que fazer a história toda novamente, e nesse NG+, a vantagem é que a gente vai encontrar os anéis mais um, são anéis mesma coisa dos anéis que a gente tem, alguns deles, só que ele vai estar um pouco mais forte ele é a versão mais um daquele anel e no NG+, que é a terceira jogatina vai ter os anéis mais dois então ele te dá a sua opção se eu falar, ah não, eu não quero eu quero explorar aqui, que eu quero fazer mais algumas coisas antes, então eu tenho a opção de não ir pro NG+, pro NG+, né, pra segunda jogatina então eu vou apertar em não aqui e a gente volta pro santuário do elo de fogo e pode continuar aqui a nossa jogatina voltar e explorar coisas que a gente tenha deixado pra trás, então é isso aí só esse recado, valeu, falou tchau 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 Obrigado.